Olá amigos do canal Conexão Direta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal Ative as notificações para receber o aviso de novos vídeos E também, não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui no canal Pessoal, hoje eu vou responder a uma pergunta de um inscrito aqui do canal A Maísa Vitória, a Maísa Vitória está perguntando como fazer para trocar o porta-carretel que vai no eixo Bom, acho que ia dizer o eixo do motor, o porta-carretel acho que estava se referindo a esse daqui Essa pergunta está num vídeo que eu fiz como consertar o motor do aparador de gramas Esse vídeo aqui, do lado, o link está aqui na descrição do vídeo Clica e assiste lá que eu mostro como consertar o motor do aparador de gramas E ela pergunta como faz para trocar o porta-carretel Acho que está se referindo a esse daqui O porta-carretel Aqui, está vendo? É isso aqui Ela está querendo saber Como ele faz para trocar Eu tenho outro motor aqui Já fora do aparador Vamos fazer o seguinte Vamos tirar o carretel E aqui está o porta-carretel No eixo do motor Repare Repare Que aqui tem uma porca E a ponta do eixo é rosqueável O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chave de boca E vou Deus rosquear Então pessoal, está bem difícil De tirar Esse Porta-carretel Ele fica bem Está bem firme aqui no eixo Não parece que ele seja rosqueável A rosca é só para porca mesmo Mas não tem como segurar o eixo aqui Para poder Poder segurar o eixo E forçar Dar uma Uma girada contra aqui Para ver se afrouxa O porta-carretel Então vai ser um pouco trabalhoso Mas vou mostrar para vocês Como que dá para fazer Para ele tirar esse porta-carretel Sem quebrar ele Se ele estiver muito ruim Como esse meu aqui Olha, já está Está bem Está bem ruimzinho Ou você arrebenta todo ele Mas se quiser tirar ele sem quebrar Eu vou mostrar para vocês agora Vamos tirar o eixo Mas temos que desparafusar Esse dois parafusos primeiro aqui Só que não tem como O porta-carretel não permite Que a chave de fenda Que eu consiga desparafusos Usar esses parafusos Então eu vou fazer um furo aqui Eu já fiz Usei uma broca de 5 milímetros Na furadeira E furei Fiz esse furo aqui Para justamente passar A minha chave Bem no parafuso aqui Olha só Agora eu vou começar A desparafusar Agora eu viro Esse furo para o outro lado Para o outro parafuso Passa a chave E continuo as parafusando Vamos acompanhando aí pessoal Enquanto eu vou todas parafusando Vocês podem ir aí Se inscrevendo no canal E ativando as notificações Ok? E qualquer dúvida Deixa um comentário Então O parafuso já está Proxo Agora tem que puxar Essas partes aqui Tanto essa parte Como essa outra aqui Do jeito Acho que essa parte aqui Vai sair antes Essa parte de trás Fazer uma alavanca Para a chave de fenda aqui Fumada Olha Vou retirar essa parte aqui Esse bancal da frente Com o eixo Olha, está saindo Tá Está aqui então Agora Agora tem condição De Para cima Segurar com força Aqui Vou Então Opa Está se mexendo Vai ser o mais fácil Porque aqui Eu tive mais firmeza Segurando o eixo E saiu Olha Era liso Era só Somente mesmo Ter jeito Para segurar o eixo Aqui Para puxar fora Para o carretel Agora Só precisar O novo Colocar aqui No lugar Você pode colocar Depois Monta o motor Primeiro Novamente Coloca o porta Carretel E a parafusa De volta Ok Então É esse vídeo De hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Uma exa vitória Você que Fez Perguntou Como sacar O porta Carretel Espero que esse vídeo Descer de ajuda Para você Ok Qualquer coisa Deixa mais um comentário Que estaremos A disposição Na medida do possível E a todos os colegas Amigos aqui do canal Muito obrigado Pela audiência Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau